Boa noite! Boa noite! Quem não me conhece, acho que alguns já me conhecem, né? Tem uns que estão aqui atrás da coluna. Mas alguns, de repente, já me conhecem lá do CIE. Meu nome é Francine. A gente chama Francine. Pessoal, a gente não é bom com o pessoal colaborar com o Silêncio, porque aqui não tem microfone, então a gente vai precisar de lidar muito. Então também não é legal pra gente, tá? Gostaria que vocês colaborassem. Então, eu trabalho no CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, que é uma empresa que contrata estudantes pra fazer estágio nas empresas. Muitos aqui já conhecem a nossa empresa. E a gente também gostaria só de deixar um decadinho breve pra vocês, é que nós estamos agora também trabalhando com o programa Adolescente Aprendiz. Também é um programa que beneficia jovens no ensino fundamental, ensino médio e quem já terminou o ensino médio? De 14 a 24 anos. Então, se alguém tiver interesse em também fazer um cadastro pra Adolescente Aprendiz, vocês podem ir até o CIE, que lá a gente vai dar todas as informações necessárias e os documentos que são necessários, bem cheios. Ok? Hoje, na realidade, a gente tá trazendo o Fernando, ele vai fazer uma palestra, né, com o tema que seria sobre o meio ambiente. Essa palestra deveria ter acontecido na Semana da Cidadania, né, a Semana da Pátria, que já é um hábito do CIE realizar isso em todo o Estado, naquela Semana da Pátria. Algumas palestras que a gente sempre nos pode ter. Esse ano foi o meio ambiente, com todas as unidades que estão trabalhando. Mas, em questão de agenda, a gente acabou deixando pra essa semana e o organismo vai ser muito proveitoso pra vocês, tá? Então, antes de passar a palavra pro Fernando, eu gostaria só que vocês depois assinassem a folha de alícia de presença, ok, pra gente? Tá bom? Bom, espero que vocês tenham um bom proveito, que gostem, né, e eu acredito que o Fernando também vai se falar muito bem, porque eu já, em passada, ele é um muito bom palestrante, ok? Obrigada. Boa noite. Quero saber se você é sonhoso de fazer barulho. Ah, ufa! O professor dá três livros pra natureza. Eu ouvi, mas você é sonhoso de barulho. Três livros pra natureza. Um. Viva. Viva a natureza! Viva a natureza! Viva! Vocês são muito barulho, né? Vamos lá. Vou levantar, vocês falam. Viva a natureza! Viva a natureza! Viva! Obrigada. Obrigada. Como é que a gente testou, se vocês sabem fazer barulho, eu queria testar, se vocês sabem, ficar com silêncio. E eu vou fazer uma proposta pra vocês. Gostaria que vocês fechassem os olhos todos. Eu sou um de olho até. Vamos fechar os olhos. Vamos imaginar... Nós fomos uma garça. Imagina se você recebe uma garça. E apareçam de olhos fechados. Silêncio. Garça não fala. Eu vou pedir que vocês fecham os olhos. Fecham os olhos. Se você mais julga. Se fosse uma garça. Uma variável. Um lado. Ali se você mais julga. Crite. Galá. Brincão. Cobre. Puta. Vamos ver. Não. O que você mais julga? Perceali. Não é garça. Tagouso. Penhado. Arиться. Ele vai ser. Olhos fechados. Senão vocês não vão ver o que a garça vai ver. Agora, imagine que vocês estão usando o ângulo. Estão saindo o ângulo com a garça do ângulo. Os fechados, o ângulo. Os fechados, o ângulo, o ângulo, o ângulo. Ok, pode abrir os óculos. Agora, eu gostaria de saber se alguém escreveu o livro ou imaginou o livro. O que é o exercício? Alguém poderia dizer? O que você viu? Alguém não conseguiu imaginar alguma coisa? Alguém não conseguiu imaginar alguma coisa? Alguém não conseguiu? Alguém não conseguiu? É, eu voando não funciono? Voando? Por favor, se a gente não vai ouvir o que é o que é o que é? Como é que é? Eu me vi longe do céu Lando no céu, entre as nuvens Chegar a ser a terra Chegar a ser a terra Alguém viu alguma coisa diferente do que? Ficou longe entre as nuvens Entre o espaço Viu os prédios Tem mais alguma coisa diferente Nos quartos, nos prédios Alguém viu alguma coisa lavadora Lixo Quem falou? Lixo? Lixo? Você viu o lixo? Então Exatamente isso Você Sabe um pouco dentro da nossa realidade Que em qualquer lugar que a gente for Vai encontrar Lixo, garrafa pé Vai encontrar uma série de coisas Que são desagradáveis Embora a maioria das pessoas Nesse exercício Vejam só um mundo bonito Um mundo perfeito E isso é o grande problema Hoje Que nós estamos vivendo As pessoas Está caindo em comum As pessoas vão viver com lixo Vão viver com a degradação Muitas pessoas Muitas pessoas nem se dão conta Desse problema E quanto é grave Esse problema Do lixo De uma condição Façam normalmente Desapercebidos Nós temos feito um esforço Para conscientizar as pessoas A esse respeito E desde que eu comecei Há 20 anos Que eu comecei com isso Desde que eu comecei isso Sempre deixaram a responsabilidade Para vocês Sempre disseram Para as crianças Para o jovem Para o adolescente Que tem que cuidar E o mundo tem que cuidar Há 20 anos atrás Hoje Aquelas crianças Que tinham 10, 15, 12 anos Já são adultas E o mundo não mudou Mudou muito pouco Por que isso? Eu vejo que vocês Poderiam me responder Por que a esperança Estava depositada Nos jovens Com a mudança do mundo Não está acontecendo Pelo contrário Você deve estar Sintonizados Com esses Noticiários Que estão passando Hoje Todos os dias Respondendo Aquecimento global Por isso Das cidades litorâneas Desaparecerem Com o mar invadindo O digêndo Das calotas polares A própria poluição Aumentando O aquecimento Levando algumas regiões A se tornarem reservas Alguém se poderia Ter uma opinião Sobre isso? Por que Não está acontecendo Alguma mudança Nesse sentido? Não 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 Não